Eu sou um macho de verdade com cacete latejando Puta no meu pau se esfrega e pede pra sentar quicando Comigo não tem moleza, vivia sempre trepando Ora eu fodia de quatro, ora era de pé no canto Mas nisso surge um viado que dizia esbravejando Se hoje teu pau é forte e tu vive se gabando Amanhã teu pau não sobe e tu vai ficar chorando Na hora eu dei risada e me dirigi pra um rancho Tinha uma quenga bonita querendo um esgarrancho Foi pegando na minha pica, minha calça foi baixando Foi lambendo a cabecinha e o meu pau lá foi chupando E que tinha algo errado Meu pau não ficou igual roxa A mulher foi indo embora E disse filho tu és broxa Eu pensei no que dizia aquele viado Filho da puta Procurei pela cidade e a tal da bicha maldita Procurava em cada esquina e de raiva fui bufando Então eu vi o desgraçado com a bolsinha rodando Quando ele me viu chegando já foi logo me afirmando Teu pau não levantou Ai, parece estar vegetando Pra tirar tua brocheza Vai ter que ser me rabando Se esse é o único jeito Vou comer esse malandro Enfiei o pau na goela do viado desgraçado Quase que ele vomita Pois deixei ele entalado Na hora de comer E eu me dei com tanta raiva Que meu saco batia forte E o cu dele sangrava Quando o viadão gozava Eu fui logo desmaiando Acordei com o pau duro Isso foi me alembrando Era a lenda do viadinho O bochador De cabra machão Amor É uma當rinha do viado desgraçado Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Dá um futuro E é uma sonora Eu vou comer Ou eu tenho Eu vou comer Obrigado.